Oi gente, bom, eu só gostaria de avisar que agora nós temos o Seja Membro, pra quem quiser apoiar o canal com dinheiro de verdade, só isso mesmo, tipo, caso você queira, se não, tudo bem, pode não, mas eu tô mostrando aqui alguns benefícios, e é isso mesmo, adeus, até a próxima, beleza? Leonardo Pereira Azevedo, renovou como membro de Servo de Aizen, eu tô feliz, pode não parecer, mas eu realmente tô feliz que alguém realmente comprou os membros, ai, 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 se alguém quiser, por favor, apoiar também, ajuda. Manipulando maldições, um corpo morto a dar, ditando as ações, instaurando o caos em Shibuya, Satoru, veja e conclua, não sou seu antigo amigo, o que fará nessa altura? Se ta selado Tecnique nada mesmo se o corpo tramou, Toma posse e fazer caminhão de novo, Rescubui a trazer o Jujutsu, de volta era de ouro, Pinturas da morte eram somente ruas, De todas as minhas gerações passadas Tenho até que ninguém nata Já fui no leitor de quema e calorias Eu não fiz do ar que ninguém entende nada Que nata são uma comandante Sou progenitora de ditadoria E sou um novo bloco, revolou, sou mano Humanos entendem assimilação Se mataram uma portadora de plaza Ninguém tá mais perto de ser maldição E sabe quem consegue consumir maldição O corpo que agora tem em mãos Envolvidos com jujú Se prepara Pois a começão O jogo da bar Caminhar um bem, um corpo morto Eu farei respirar de novo E de novo, e de novo Será um belo jogo Pra bater, quem vai trazer a rena de ouro Manipulando maldição Respirar super a vida Não sabem o texto das ações Mas sabem da verdade Sou quem já é como O verdadeiro de juro Sou quem já é como Manipulando Com licença e obrigado por me receberem Governo dos Estados Unidos Existem humanos muito perigosos Que amem a ação no seu domínio NG amaldiçoada Fonte ilimitada De riqueza Mas assim no Japão Eu recomendo vocês invadirem Qual é a sua decisão? Começou? Hoje eu tô É eu sou Quem já sou Não foda que eu vou deixar Que você vai dar Invadindo a sua turma Então tenha impedido a ajuda Te ousa só, meu garotinho Nada que faz me machucar Pra Itator e minhas ambições Era servir de prisão Para o rei das maldições Nasceu pro mal teu irmão Você sabe o que é Um grau especial É o voré Pra trazer o final de uma nação Essa batalha vai ser unsada Porque eu vou ter que pensar Cê tá quebrado as leis do mundo Aumentando sua massa Mas a nota é diferente O mais rápido que o nome Recebe expansão de domínio Em valor que o reino vendeu Então dá só mais um par Que isso vai ser esmagado Que a vida de novo vier Deixa muito alterar Se vai ser descontra Oh 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 Não vai ser só Oh 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 Respira O que vai fazer respeito Se vai ser assim Que isso vai ser Foi um grande show de abertura Tenguei você tá igual ao Sucura A cada passo me aproximo A cada passo me aproximo Adeus Tenguei Meu antigo amigo Caminhão, ganho um corpo morto Eu farei respirar de novo De novo, de novo, será um belo jogo Pra bater quem vai trazer a era de ouro Manipulando maldições Respirais e gravidez Não sabem o tempo das ações Nadas sabem da verdade Sou quem já foi Por era dentro de chão Sou quem já foi Manipulando um burão 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 Manipulando um burão